Vem aí, a RIC de cara nova. Equipamentos de última geração, imagens em alta definição. A primeira emissora do interior no sul do Brasil, totalmente HD. Vamos abordar os assuntos com profundidade, transparência e de forma crítica. Eu sou Marcos Oris. Cenários novos, com layout moderno, iluminação em LED e a melhor imagem de Santa Catarina. A opinião de tudo o que você precisa saber. Eu sou Osney Martins e estaremos juntos no Jornal do Meio Dia. E eu sou Enio Alexandre, diariamente com a cobertura esportiva, com a qualidade que a torcida merece. Programação Regional 100% Digital. Um compromisso nosso com a comunidade. Eu e minha equipe estamos juntos para levar a você todos os fatos da cidade, com tudo o que há de mais modelo. Meu nome é Nilson Gonçalves. Não é apenas um sinal digital. Estamos construindo uma nova emissora totalmente HD. Da maquiagem aos mais modernos equipamentos. Eu sou Evelise Laís e vou ficar com você todos os dias no Ver Mais. As últimas notícias do dia e as primeiras informações da noite com qualidade digital. Um balanço do que aconteceu em Santa Catarina nas últimas 24 horas. Eu sou Josiane Cardoso e vamos estar juntos no RIC Notícias. É a RIC TV investindo em qualidade para você. A partir do dia 11 de novembro, totalmente em alta definição. A sua TV de cara nova.